Eu sou francês. A cozinha é a alma da casa. Na cozinha, as felicidades e as felicidades acontecem lá. Vou ter que adaptar meu produto à realidade do mercado no qual eu quero entrar. Porque você não entra no mercado agredindo uma criatura. É aí que está no tempo. Se não tem, tem espaço. You make a space. Você faz o seu espaço. E faz o seu espaço entendendo aonde é que é que você está querendo apresentar aquilo que você quer fazer e apresentar. Meu pai sempre falava isso. Eu não sou suficientemente rico para comprar barato. Olha. Entendeu? Eu fui a espoleta, a faísca. A faísca mudou a história do pão no Brasil. Não que não teria acontecido se eu não tivesse feito o que eu fiz. Mas o destino fez com o que? Fui em Uke. Pá! Boa. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um Superlógica Talks. O podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Eu sou André Baldini e estou aqui com o meu parceiro, Marcelo Kuma. Grande André. Tudo bem, Marcelo? Bom, graças a Deus. E hoje nós estamos aqui com uma figuraça. Um brasileiro que nasceu na França. Savas Olivier Anquier. Nossa, você estendeu o seu francês pelo Savas, Savas. Savas, Savas. Que prazer ter você aqui. Muito prazer. É tudo meu, né? Prazer. Encontrar vocês que eu não conheci e que eu vou ter o prazer de conhecer, de compartilhar algumas ideias e junto com vocês que estão nos assistindo. Muito bom. E a gente está ávido pra aprender contigo que tem uma história de empreendedorismo ímpar e é muito disso que a gente quer explorar aqui na nossa conversa. Mas antes de mais nada, eu queria te fazer uma pergunta. Outro dia eu assisti um podcast seu porque eu sou... A gente pesquisa pra fazer a lição de casa aqui e tudo mais. Fui. É. E aí eu descobri o seguinte. Naquele seu molho do entrecô vai sal. E vai mais o quê? Mais um ingrediente aqui que a gente está montando montando uma listinha. Vai muita emoção. Muita emoção. Pô! Muita emoção. Justamente pra conseguir fazer com que quando você vai lá senta na mesa e experimenta a primeira garfada você inicia uma viagem extraordinária. esse é um dos maiores segredos do molho da minha tia Nicole. Essa tia Nicole. Que você prepara pessoalmente, Rodrigo? Eu não? Você prepara pessoalmente esse mesmo? Sim. A gente tem inclusive no meu Instagram eu acho que uns dois anos atrás eu fiz um posto mostrando a plaquinha na porta do laboratório secreto que nós temos lá na Maio Ferraz aonde eu vou a cada 15 dias fazer o molho pro mês inteiro. Eu faço junto com o Giberto o Giberto é o meu sócio que nos fizemos junto então com o Atreco e a gente faz isso nós sabemos. Que legal. E agora você falou uma coisa quando a gente começa essa viagem maravilhosa de sabor do Atreco mas eu acho que a sua viagem inclusive é muito interessante e a jornada de vida é muito interessante. Bom, nascido na França conta um pouquinho pra gente só pra gente entender pra aprontar o cenário pra aprontar o cenário exato. Você é um contador de histórias eu sou. E aí eu queria ouvir um pouco dessa sua história porque você foi de modelo a chefe você tá cortando um pedaçaço eu sou pedaçaço então desculpa deixa com você o modelo começa no Brasil eu já tenho 20 anos de idade então eu sou francês pai e mãe francês nascido na França em Montferme ao lado de Paris meu pai médico minha mãe na época era mãe fui o primeiro filho da família atrás de mim tem mais cinco eu veio pro Brasil em 1979 pra passar um mês de férias e esse mês de férias se traduziu 42 anos depois e 42 anos de férias de férias essa coisa que é isso você também pode explicar empreendedor tirando férias pois é porque minha vida é um prazer constante eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade a dividir minha vida em tempo de atividades equilíbrio eu não tenho um momento um tempo de trabalho tempo de lazer tempo de férias tempo de minha vida não é uma pizza minha vida é uma só é uma emoção só eu tento dentro de atividades do meu tempo de aproveitamento do meu tempo sempre procurar prazeres e emoções independentemente da alegria ou da tristeza que eu estivesse vivendo porque eu sou que nem todo mundo eu tenho esses dois lados em constante conflito por mais que no papel pareça menos agradável pra mim não deixa de ser agradável porque me permite de crescer a gente não cresce só na alegria a gente progresso evolua se enriqueça justamente juntando esses dois ingredientes principais com certeza e muitas vezes a dor ela ensina mais rápido ela é bastante pedagógica ela é fundamental fundamental que aí pra valorização até mesmo da vida do tempo das nossas aptidões e o reconhecimento a gratidão que a gente pode ter das pessoas com quem a gente se junta pra crescer pra subir porque sozinho a gente não vai em lugar nenhum e nada melhor do que uma mesa pra reunir simbolismo da mesa o simbolismo da mesa é fortíssimo e isso faz parte de uma das das regras de um dos pilares que me foi passada pela minha família diretamente pelo meu pai que recebi do meu avô que recebi do meu avô que é um dos pilares dessa filosofia de família que é a busca também dessas emoções e desse prazer que todos os momentos da culinária podem gerar esse pilar o terceiro pilar assim mais forte dessa filosofia é o simbolismo da mesa e a união e a convivialidade que é o diálogo o compartilhamento perfeito o que falta hoje em muitas famílias no sentido de que os jovens estão muito mais preocupados ali estão conectando remotamente com um smartphone falando com amigos mas está eu acho muito injusto da sua parte de falar de jovens você acha porque eu acho que é um problema de sociedade verdade tem razão isso extrapolou né é fato a gente sempre tenta encontrar um mas tiro um e começo a olhar de uma forma geral você percebe que eles são vítimas os não jovens fizeram com que viraram um pouco escravo daquilo que faz com que se perdeu esse contato essa realidade o concreto quente que é a relação humana e os menos jovens nós fazemos parte eu acredito disso somos na mesma prateleira mas aí eu queria então explorar e obviamente você vai contar muito melhor para a gente a sua história França e essa viagem como foi vir para o Brasil o que te o que me trouxe para cá os acasos da vida eu não nascia um dia eu vou para o Brasil por mais que quando eu era moleque eu pensava no Brasil porque eu pensava nos índios eu pensava eu sou como você sabe de origem francesa nascida na França e até hoje acredito eu que o povo francês o francês é o povo do mundo que tem o maior carinho pelo Brasil e pelos brasileiros e acredito que vice-versa e sou que na minha época eu sou de 1959 nasci em 59 era acredito ainda muito mais forte até pelo exotismo Amazônia indígenas tudo isso faz sonhar na época a escola a geografia as aulas de geografia eram muito profundo então a gente passava por todos os continentes as particularidades de cada continente e no continente americano a América do Sul e a América do Sul o Brasil sempre foi assim pela sua história pelo seu povo justamente e que essa leveza que essa nação difusa dela até hoje até mesmo às vezes de forma exagerada e errada mas é outro departamento no qual não vou entrar mas no grosso é isso alegria então o Brasil é um país que me fez sempre sonhar no intuito de ir lá fazer minha vida as circunstâncias da vida me levaram de repente a me encontrar dentro de uma fase de vida onde eu fui o destino é aí que está o destino né sim o destino fez com que eu me encontrasse numa situação que eu pude escolher falei de destino porque muito provavelmente nós vamos lá da frente voltar a falar do destino que tem uma importância muito grande mas enfim então francês carinho para o Brasil como todos os francês a cultura tal tal e em 1970 eu antes de chegar de 1978 chegar a 1978 vamos a três anos antes quando eu tinha 16 anos de idade eu peguei meu destino coloquei na palma da minha mão fechei a mão eu falei a partir de agora eu vou cuidar da minha vida significa que eu vou sair da casa do meu pai eu vou pegar a rede da minha vida eu vou tocar a minha vida pegar a minha independência circunstâncias da vida relações familiares enfim um monte de coisa que me levaram a fazer isso lá na França quando você toma e na minha família quando você toma esse tipo de atitude você toma você é responsável das suas atitudes das suas decisões então tem que assumir não tem essa de mesada de apoio não é que eu acho certo ou errado é uma realidade que eu vivi que era a realidade da minha família e de muitas famílias da França nesta época nos anos 70 hoje acredito que tem mudado bastante na época era assim então tomei minha independência saí da casa do meu pai e por isso que até chegar a Moderna primeiro eu sou vendedor de frutos e legumes dentro do supermercado lá no Champs-Élysées supermercado que existe até hoje que eu mandei o prêmio de Champs-Élysées esse foi o meu primeiro emprego e aí sucessivamente então 16 17 anos não era uma profissão em si de desejo de sonho era para sobreviver e eu fiz um monte e comecei assim mas eu fiz um monte de outros pequenos trabalhos que me permitiram um sobreviver viver viver também experiências e chegar afinal das contas subir comecei como vendedor de frutos e legumes aí que fica no Champs-Élysées aí eu virei frequentando esse bairro por ir trabalhar e comecei a conhecer os entornos do bairro e quem trabalhava por lá eu fiquei amigo de um rapaz que tinha mais ou menos um pouquinho mais velho que eu que era projecionista de filme num cinema que ficava na avenida atrás do outro lado do Arco de Triunfo que o Champs-Élysées termina com o Arco de Triunfo e não um telefone inglês né e do outro lado tem uma outra avenida que é essa praça onde tem o Arco de Triunfo se chama Place de Ritoal são 12 avenidas que saem dessa dessa praça aqui o Champs-Élysées e aqui Avenida Grande Armée e ali na Avenida Grande Armée tinha um cinema de arte e experimento fazendo produção de filmes como a gente fala no Brasil tem essa expressão de filmes que tem que prestar atenção filmes de inteligência filmes de intelectuais que não eram filmes que passavam nos Champs-Élysées justamente filmes americanos na época do grande cinema francês europeu ali filmes antigos de Morte à Veneza Lenny Bruce Maquia da McCoboy não sei como que é o nome filmes assim e mais cult filmes cult antigos tinha duas salas uma em cima e uma embaixo um projecionista para as duas salas que passava jogava filme em horário um pouquinho diferente para ter o tempo de jogar um ele para a outra lá embaixo enfim eu conheci esse rapaz e esse rapaz eu sou um cara curioso curiosidade muito importante um cara curioso fui como que é para me aprender eu saí do frutuzelego e me encontrei numa sala de projeção de cinema cinema filme bobina gigantesca gigantesca colocar duas maquinones projetoras com lâmpadas gigantes dentro quente para projetar a luz atravessar o filme e aí ser projetado via o objetivo a lente para o telom de cinema então eu aprendi isso e fui projecionista de cinema e assim sucessivamente eu fiz outra até virar disco jockey porque eu tinha 17 anos já sempre no mesmo bar depois da última sessão de cinema que terminava meia noite e meia eu não ia dormir jovem como todo jovem até hoje eu ia para a balada a balada era casa noturna uma boate e embaixo do Champs-Élysées sempre no mesmo bar tinha uma rua rua João Mermoso a rua João Mermoso que fica no rompão de Champs-Élysées lá tinha uma casa noturna chamada o Kilt e lá no Kilt eu ia lá virei amigo do dono virei amigo do DJ e o curioso e sempre tendo gostado de música e gosto de música até hoje aprendi tal aí um belo dia aprendi tal virei tão amigo e cheguei a dominar suficientemente bem a cineplatina os tocadiscos da época não com os Vinícius que o meu amigo falou depois da manhã você poderia pegar meu lugar na noite eu falei eu? claro mas aí tem que perguntar para o Johnny o Johnny é o dono da casa ele estava lá toda noite me conhecia aí ele foi perguntar para o Johnny o Johnny ele sabia já que eu estava começando a tocar e aí foi a minha primeira noite como disco jockey e aí dali virou uma profissão momentânea sim e dali eu trabalhei lá no Kyoto depois eu fui para Saint-Tropez numa caixa chamada Vum Vum 1200 pessoas Saint-Tropez entre Nice e Cannes um negócio gigantesco e tal aprendendo aí depois eu fui para Saint-Tropez tocar em Saint-Tropez aí filmo a jet set internacional e principalmente europeia e tal e ali encontrei me encontrou lá tocando um casal de alemães chamado de Gert Schuller e Tamara Schuller que tinha uma casa noturna em Frankfurt na Alemanha e essa época era a época do 54 em Nova York casa famosíssima famosíssima mesmo e essa casa desse casal de alemã era a maior casa noturna da Europa embaixo do aeroporto de Frankfurt gigantesco e fizeram uma réplica do 54 de Nova York que legal e me convidaram a ir tocar lá que bacana eu aceitei e aí eu vou lá para Frankfurt tocar convidado a trabalhar lá eu fiquei oito meses lá fui muito louco a casa muito louca e aprendi coisas que nenhum outro DJ da Fran sabia fazer que era essa nova técnica de discotecar que era fazer mixagem fazer uma transição quase imperceptível entre um vinil e outro vinil entre uma música e uma faixa e outra faixa e outra atriz essa maestria não existia nasceu no 54 com o disco music em Nova York veio pela Europa via essa casa noturna de Frankfurt que se chama o Doyen Gray se chamava Doyen pois é exatamente Get Into The Magic Doyen Gray o Doyen Gray e eu teve esse privilégio o destino fez com que tivesse essa vivência oito meses voltei para a França em Paris estava se abrindo uma casa nova ainda em obra estavam começando a fazer audição de DJ para o disco jockey se falava na época para escolher quem ia tocar eu tinha meus rolos de fita porque na época era rolo de fita de minicassete eu cheguei e apresentei adorar mas entre adorar uma rolo de fita que poderia ser de qualquer um e te colocar na frente e fazer isso daí que você mostrou então teve espera um pouco e tal quando todo o sistema de som foi instalado fui convidado com alguns outros a tocar venci toquei e virei o DJ do Apocalipse se chamava essa casa Rude Berry sempre nosso ao lado do Kilt na rua ao lado do Kilt é engraçado sempre acontecendo o destino fazendo isso e toquei toquei virou a melhor boate até pelo Fader C9 eu tocando eu era o único a saber tocar francês a saber tocar dessa forma e aí apareceu no fim de 1977 um louco brasileiro carioca chamado Ricardo Amaral Ricardo Amaral rei da noite do Rio de Janeiro que decidiu pegar por um tempo efêmero de dois anos o local tradicional de uma casa de Cancã de Revue Parisense cujo nome é conhecidíssimo que é o Lido tem o Moulin Rouge tem o Lido tem aquele outro lá Crazy Horse mas o Lido era o mais forte assim que fechou porque onde estava o Lido original era um empreendimento antigo imobiliário que dizia reformar para transformar numa galerie que existe até hoje que se chama La Galerie du Lido no Champs-Élysées e então até fazer a obra as autorizações o Lido tradicional saiu do local para se instalar em outro local e deixaram tudo os palcos de madeira gigantesca para aquelas plurias se apresentaram uma coisa assim montada e vazia por dois anos dois anos o Ricardo Amaral chegou e falou eu pego dois anos e o cara revolucionou a noite parisense quer dizer me fazendo sombra mas eu profissional quem é esse louco aí vamos ver o que ele faz curioso eu ia frequentar para ouvir o DJ que se chamava brasileiro que se chamava Ricardo Lamonier não sei se um dia ele vai explicar Ricardo Lamonier brasileiro com sobrenome nessa casa do Amaral que acabou se chamando como era 1978 era no número 78 do Champs-Élysées ele chamou a casa de O78 e estava tocando lá genialmente muito melhor que eu porque ele tinha passado nos Estados Unidos eu peguei o lado europeu muito melhor que eu e para encher esses palcos maravilhosos hidráulicos que subiu ele colocou um monte de bailarinas e de bailarinos brasileiros cariocos e eu que estava aqui para pescoçar descobri eu acabei me envolver com essa turma muito enfim um sonho eu passei alguns meses com essa turma adorei essas bailarinas brasileiras adorei e fazendo com que em 1979 em dezembro de 79 eu tive que passar um mês de férias depois um ano de duro labor trabalhando vou passar um mês de férias no Brasil nesse país de louco que me encantaram a vida durante esse ano todo descobri esse país que para mim é um país de sonho por causa justamente de ser resquício da cultura francesa com esse sonho do Brasil com a magia que nós tínhamos e ainda temos do Brasil muito bem e aí cheguei no Rio de Janeiro para passar um mês de férias gringo mesmo comprei uma camisa vermelha de manga curta eu nunca teve manga curta não sei quando eu era molequinha criancinha mas a partir do momento que eu fui adolescente nunca usei camisa de manga curta manga é assim não é o estilo da casa mas falei bom país tropical quente eu acho que não sei manga curta aí eu comprei uma camisa de manga curta vermelha paguei minha passagem de ida só nem comprei a volta não é que eu não estava pensando em voltar mas eu era a primeira vez era a minha primeira viagem intercontinental não quer dizer fora do território europeu pago com meu dinheiro nunca tinha saído o mais longe que eu tinha ido era na África do Norte no Maroco Marrakech a Gadira na Itália e pronto na Alemanha mas no outro continente nunca tinha ido então foi a primeira viagem atravessando o oceano cheguei no Rio de Janeiro fiquei três meses no Rio de Janeiro três meses depois então me asfério estiquei mais um mês para dois estiquei mais um mês três meses e aí três meses depois eu me olhei no espéu falei cara você está ficando né estou falando comigo mesmo claro e aí acabou na grana aí eu estiquei o dinheiro mas tinha uma hora não dá mais para esticar então nessa hora você se olha no espelho meu primeiro amigo no Brasil foi um francês não falava nada de português eu encontrei na praia do Arquador ele estava lá deitado na areia com sua família a mulher dele brasileira as duas filhotinhas dele pequenininha com quem então ele falava um francês quando eu passei andando ouvi o francês virou meu primeiro amigo que legal grandão louro narigão assim tal a mulher dele era bem carioca e adorava a Beatriz e ficamos amigos ele era vice-consul da França no Rio de Janeiro e me tirou do hotel imediatamente veio aí no apartamento tem o quarto de empregado ele morava ele morava mal não o vice-consul da França mas tinha um quarto de empregado vazio porque francês não tem essa coisa de ter empregado ficando em casa então estava vazio fica lá por isso também que eu consegui esticar um pouco mais o dinheiro não tenho o que pagar olha o que sorte é não desse tipo essa palavra sorte não existe no meu vocabulário se ela existe é por isso que ele trabalhou muito não é só numa ocasião quando a má sorte não vai até o final aí eu aceito de utilizar essa palavra sorte se não não eu chamo de destino e o destino a gente controla a gente provavelmente vamos falar a respeito disso lá na frente mas enfim e então Patrick que é meu amigo até hoje já passei aproximando cuidado dos 80 anos ele virou meu grande amigo e é graças a ele que eu consegui concretizar essa decisão de ficar no Brasil bacana foi graças a ele primeiro pela professora do Patrick quero ficar mas eu não falo uma palavra de português só fico falando francês com você durante esses três meses a não ser bom dia tudo bem você é linda não sei falar nada então eu não tenho uma profissão suficientemente consistente para eu poder bater na porta de qualquer empresa para pedir emprego o que eu posso fazer bom tem um francês eu ouvi falar tal que é fotógrafo lá em Paris em São Paulo o nome dele é Pascal Ballon ele é fotógrafo de moda tal por que você não faz modelo Patrick tá louco aí bota preconceito tal na época sim é diferente nunca me olhei no espelho tipo esse cara poderia ser modelo não nunca então eu modelo bom o negócio seguinte a vantagem dessa profissão é que você não precisa falar argumento indestrutível sem dúvida direto na casa do Pascal Ballon a mulher dele a Mercedes que era chilena de origem indígena chilena me abriu e a partir daí começou uma professora inclusive no dia que eu cheguei ele estava saindo de casa com o Fusca na frente era uma casa que a casa existe ainda mas não é mais uma casa de moradia mas é uma uma galeria se torna essa casinha se transforma numa galeria de arte que fica na esquina da rua João Moura com a com a Gabriel Montero da Ciô e lá na frente estava um Fusca verde meio batido detonado enfim bem um Fusca da cidade de São Paulo do cotidiano de São Paulo e ele estava carregando o equipamento de fotografia dele e o ah Batia me ajuda ótimo quer dizer passou a corrente claro ajuda bom já sobe aí se me ajuda a fazer a foto quer saber se vai entrar na foto que diz me encontrei naquele dia uau ao lado de um pilar de viaduto passando por cima do rio Pinheiro na Marginal sabe aquele pilar com aquela grama que hoje é mato na época era grama e duas mulheres de um lado duas mulheres do outro lado primeira anúncio de propaganda fotográfica que eu fiz na minha vida fui essa pra uma marca de roupa que eu acho que não exista mais que se chamava Iodice e você não era nascido você fez bacana eu não conheci Iodice era famosa na época foi assim que começou essa carreira por sobrevivência aqui no Brasil não cheguei aqui modelo não o Brasil me fez virar modelo eu fiquei quatro anos direto São Paulo direto sem voltar pra França foi maravilhoso gringo modelo de sucesso solteiro em São Paulo foi absolutamente foi mágico mágico e isso fez com que esses quatro anos eu te selasse na vida nós temos duas famílias a família na qual nós nascemos em geral a gente administra e a família que nós escolhemos que é o tecido dos amigos eu fui então esses quatro anos disse ele esse tecido dessa segunda família e foi esses quatro anos foram fundamentais para que eu entrasse de uma forma definitiva nessa mudança de vida uma transição foi fundamental e justamente como eu fiquei brincando no início dia cheguei francês 42 anos depois eu sou brasileiro de origem francês pra eu virar brasileiro mas virar brasileiro profundamente e de forma autêntico e não superficial e acredito eu que o meu percurso profissional de construção prova sem dúvida alguma o quanto brasileiro eu me sinto e eu sou que bacana e o mais legal é o quanto você valoriza isso ah muito eu agradeço o destino ter me dado essa oportunidade de poder escolher e de poder pegar essa essas oportunidades né ter tido essa coragem e de realizá-las e olha que você pegou uma época ali no começo da década de 80 turbulência econômica política você não sabe quantas moedas diferentes eu conheci eu conheci muitos Brasis diferentes e muito louco e hoje a gente está se queixando então eu te corrigi quando você falou dos jovens quando eu falo dos jovens não é moleque é jovem você é jovem comparado eu conheço a Iodice é jovem eu sou eu nasci de 80 jovem que não tem ideia sim porque que é o Brasil antes de 94 antes do plano real não tem ideia mas é bom ter passado por essa experiência porque como empreendedor você passou por aquilo você fez uma pós-graduação MBA até hoje ser empresário no Brasil é uma experiência única não sou eu que falei isso acho que são outros grandes CIO de grandes empresas que voltando para a terra do Rio passou no Brasil pode encarar qualquer lugar do mundo que tu é fera PhD exatamente bacana e aí modelo e depois chefe como é essa transição a transição eu não me inventei essa aptidão essa intimidade com o universo culinário e da cozinha para não falar de culinário não do universo da cozinha não é por acaso é de família isso é de família nunca estudei nunca fui eu não tenho absolutamente nada de acadêmico na minha formação é familiar falei para vocês no início da entrevista que na minha família tem uma filosofia dos pilares na mesa que é desde o meu bisavó até do lado do meu pai tem essa filosofia de família de busca dos prazeres com esse você viu como o francês sabe que é meio plural e prazeres e emoções que todos os momentos da culinária podem proporcionar desde pequeno estamos na cozinha eu sou francês a cozinha é a alma da casa na cozinha as felicidades e as sucessidades acontecem lá e meu pai todo domingo quando eu estava em casa ele fazia o almoço dominical falo quando eu estava em casa porque muitas vezes eu passei toda a minha infância internado muito longe da família então não era todos os domingos que eu estava em casa mas era uma sistemática com os meus não viveram mais que eu mas querendo ou não era algo denso que nós vivíamos e no primário por exemplo que eu não estava internado eram os moleques eu bem moleque a gente o caderno de nota da semana discutíamos discutíamos disso com meu pai na cozinha descascando porque a mão de obra para descascar batata a cebola e tal era a minha mãe eu e entre uma cebolinha a gente chorava pela cebola mas também pela tapa que a gente recebia mas querendo ou não isso fez com que nos impregnamos da intimidade com o universo da cozinha e que nós absorvemos essa filosofia sim a contra-coração a contra-desejo de estar aqui mas querendo ou não estando lá subconscientemente nós acabamos absorver essa filosofia e eu descobri então sabíamos cozinhar sabíamos se mexer na cozinha entender toda essa operação já é profissional já é profissional e a parte emotiva e entendi quando falei que eu saí com 16 anos da casa do meu pai eu entendi rapidamente o poder de saber cozinhar eu ficava com muita inveja até esse momento com muita inveja daquele moleque aquele jovem aquele camarada lá na praia volta da fogueira com seus cabelos caracolados de seu violão e as menininhas olhando pra ela apaixonada mas como o cara com seu violão consegue puxar atenção e elas todas ficando apaixonadas eu descobri que a cozinha era a mesma coisa tão poderosa quase eu descobri que eu sabendo cozinhar eu era diferente eu era diferente então eu comecei a ser convidado a ser muito apreciado na reunião de amigos e tal e me botando pra trabalhar e eu trabalhando com muito prazer e descobri que eu era dentro da massa eu era diferente e aí que eu entendi essa filosofia que eu comecei a captar algumas facetas dessa filosofia de família prazeres emoções que dizia achava que isso era e tudo isso com gostinho de prazer então eu não sabia cozinhar pra um pra dois pra dez pra vinte pra trinta pessoas um prato só é diverso o que eu não sabia era a realidade de numa mesa somos três preparar três pratos em simultânea mandar esses pratos pra cada um dos três na mesma hora isso eu não sabia isso eu aprendi depois quando eu enfiei meu dedo passando do prazer e magia diferente do fato de saber cozinhar quando eu abri meu primeiro restaurante que foi em Jericoacoara o primeiro restaurante de praia de Jericoacoara em 1990 era meu é ali que eu fiz as minhas armas eu no início fazia um prato porque menos de dois anos depois eu já tinha pego essa particularidade de cozinhar vários pratos pra várias pessoas chegando na mesma hora na mesa e quando você foi pra Jericoacoara aí você deixou a vida de modelo de lado sim a vida de modelo que eu comecei em 80 e terminei em 89 voltei de 84 85 voltei pra França por causa do namoro tal uma mulher brasileira casada modelo que foi contratada por uma agência parisenza nunca tinha passado uma noite com ela e de repente ela voltando indo pra lá eu falei bom o marido ficando aqui de repente eu vou lá vou passar mais de uma noite com ela e essa é a primeira coisa segunda coisa será que essa profissão que eu aprendi aqui que o Brasil me deu que deu super certo cheguei aqui sem nada eu já tenho isso de tudo que eu podia ter feito será que lá no meu país de origem na minha cidade de origem que não deixa de ser até hoje a América da Moda será que vai dar tão certo quanto aqui e foi a namorada não deu muito tempo porque sabe uma coisa ela tinha filha e tudo ela não aguentou muito Paris um dos filhos mas eu a profissão bateu bonito que legal e virei ao longo dos anos um dos dez maiores modelos masculinos dos anos 80 que bacana internacionais muito bom e engraçado porque eu saí do Brasil em 84 fazendo a primeira campanha da Calvin Klein no Brasil cujo fotógrafo era o Trípode e terminei em 89 fazendo a campanha Calvin Klein em Santa Bárbara com Bruce Weber Internacional uau que legal mas é interessante anedota com a Luisa Brunet sim nos dois pelados rolando na grama fotografando era profissional 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 mas ainda esqueci sem dúvida imagino então é engraçado porque a Luisa Brunet eu conheci quando ela começou quando ela era a modelo da Dijon você não sabe o que é Dijon você não era nascido e depois estar lá com ele a Luisa Brunet virou a Luisa Brunet sem dúvida é interessante história de vida que bacana mas enfim e aí você volta pro Brasil aí 89 mil pai falência o meu apelido no universo da moda internacional eu era vendido como o brasileiro olha que coisa hein olha que incrível fiz a campanha desfile Versace Armando era o brasileiro que bacana quer dizer teu passo valorizou o Gianfranco Ferrer era o brasileiro não mas quando você volta pra França e aí tem todo esse sucesso quer dizer você já vai ser vendido como brasileiro porque eu vivi o brasileiro voltei pra França com o Brasil dentro de mim sim eu só convivi com os brasileiros lá que eram modernos também Silvia Pai Vitor Fasano fomos juntos então fazia parte dos brasileiros de todos fui que talvez tenha saído mais teve outros brasileiros que tiveram muito sucesso mas de uma geração depois mas dessa primeira geração o que me destaquei me destacando eu estando sempre como brasileiro eu virei brasileiro dessa forma que se construiu esse apelido essa nomeação engraçada então 89 meu pai faleceu tal e já sabia que eu estava no já tinha chegado no apicismo dessa professora e que eu não gosto da descida porque tudo que você viveu de intenso de bonito na hora que você entra na curva descendente você acaba esquecendo os prazeres que você viveu é pra guardar e que vai dar só espaço para um momento muito menos e nem um pouco prazeroso que é a decadência que é a decadência a descendente antes de realmente pegar essa descida não sei fora parei e aí voltei pro Brasil bacana e um parênteses isso que você está contando falando em relação a negócio é uma percepção de que eu preciso me reinventar senão eu vou descer então peraí deixa eu agora aqui me reorganizar pra não entrar numa curva descendente peraí vou reorganizar a casa pra subir então tem um paralelo com o empreendedorismo fantástico que nem relação de casal você pega uma coisa muito mais a gente tem muito mais emoção que não é negócio mas que dá uma imagem muito clara relacionamento de dois seres durante anos casais tá tudo uma maravilha um encontro um namoro papai casa veio junto e pedei divórcio na hora do divórcio você já entrou a partir do momento que toma a decisão de divorciar você já entrou na curva descendente da relação na hora do divórcio de fato o que que sobra da relação que você teve sua tristeza porque toda a alegria foi pro espaço só sobra o terror mas é interessante isso muito interessante então é bom justamente ter consciência estar sempre consciente com o espírito vivo e não se mentir assumir e tomar as decisões antes que seja tarde porque são sinais que são emitidos e as vezes a pessoa quer se enganar com certeza e você percebeu com certeza mas você fica cego enfim a acomodação sim a zona de conforto a acomodação zona de conforto a cega e aí afunda mais sim tem um momento que a mudança incomoda mas é pra você continuar pois é quando a mudança é a vida é a energia é a única certeza de que tudo muda exatamente mas as vezes muitas pessoas esquecem não sabem não é que não esquecem é que não sabem não sabem e não é trivial e a acomodação faz com que você não vai ter essa percepção é vicente a acomodação o conforto é vicente sim mas matador sim ainda mais em negócios né sem dúvida legal bom e aí você volta pro Brasil em 90 em 89 em 89 89 meu pai faleceu em 89 ele foi com certeza o despertador do acorda tá muda mas imagino que eles ficaram curiosos eu já tava com o Brasil viajando virei o brasileiro eu sabia que ia voltar pro Brasil é agora fazer o que? realizar o sonho de gringo encontrar uma colha de chá de paraíso em algum lugar do litoral brasileiro qual não sei vamos descobrir voltei pro Brasil e montar uma pousada e aí continua a vida com os dedos dos pés abertos na areia mexendo com a areia e aí voltei pra São Paulo naquilo claro minha capital sou paulista e comprei uma rural meia oito lá em Campoerê extremo oeste Santa Catarina verde e branca trouxe pra São Paulo reformei peguei a estrada saí da BR em Amadeus Pedro Santo e dali entrei na praia e nunca mais saí da praia não sei quando tinha um rio sem balso sem condição de atravessar aí tinha que contornar até a ponte então quando tinha uma pedra que tinha que contornar pra poder voltar de ano e continuava três meses e meia de viagem vi tudo o litoral tudo quando eu cheguei por exemplo em Espelho das Maravilhas fui trancuso fui passei não tinha nada trancuso naquela época ainda era só o quadrado só isso espelho tinha nada era espetacular lá de Brema tava no início da viagem se tá bonita assim aqui imagina vamos subir vamos subir que legal e aí até chegar em Jericoaco em Vilarejo indígena caissara só e as duas parei turismo brasileiro não tinha não ser de Fortaleza só nós venhamos vendo Carnaval três duas vezes três dias que vinha de Bud e aí brã tonava tudo voltava só isso e um novo tipo de turismo internacional que eram jovens que terminava da Europa toda que terminava a faculdade antes de entrar no mundo do trabalho pegava um ano sabático para fazer uma volta no mundo e era foi era um nascimento de novo tipo de tendência de turismo turismo aventura e Jericoacoar fazia parte do circuito e então ali vinha israelenses alemães austríacos suíços italianos espanhóis portugueses franceses inglês suecas da minha idade na faixa dos 20 anos de férias turismo aventura com uma exigência muito suave uma tolerância imensa e por isso que eu falo que a minha faculdade meu intensivão para entender pegar os macetes de como cozinhar tomei peguei com essa turma sim da hora que agradecia o senhor de eu estar aqui fazendo uma comida bacana na beira da praia e os pês na água que legal era isso que legal laboratório eu chamo de intensivão intensivão mas aí você chegou lá se instalou descansou e quanto tempo depois você montou esse negócio nem cheguei já montando aqui não tinha energia como é que é a logística para chegar lá primeira coisa então aí foi uma experiência de vida que importante tantíssima primeira coisa eu cheguei quando você chega num lugar como este para os nativos você sabe o nativo para aquele turista quando você volta para casa você nossa nativa que pessoa maravilhosa nós da cidade somos mas os nativos são maravilhosas pessoas sim adoravam ele de fato é verdade quando você chega como turista mas quando você chega como turista eles de braços abertos tal 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 mas que de repente esse turista está ficando um pouco demais né e de repente esse turista compra com a dona Maria lá da esquina da rua do foró que tinha a casinha dela e ao lado um terreno que estava bem na praia e que lhe compra aquele pedacinho de terreno já muda a relação opa e muda do dia para a noite é outra relação que se instala e que se inicia a partir do momento que se concretiza numa situação dessa muita retaliação muita retaliação muda a relação não tem tanta conchego defesa você está invadindo o território você está entendendo aí a arte a nossa vida inteira qual seja a nossa idade e invadimos territórios territórios emocionais territórios geográficos territórios profissionais territórios de tudo quanto estamos o tempo inteiro invadindo o território e do outro lado estamos o tempo inteiro sendo invadidos nos nossos territórios e essa troca é mágica sim e graças a essa troca essa invasão respectiva de território que você cresce que você evolua que você se enriquece agora tem que saber invadir e tem que saber deixar deixar se invadir se invadir e qual foi a sua estratégia quando você chegou e percebeu que essa relação mudou qual foi a estratégia que você utilizou então essa palavra que você usou agora estratégia eu te confesso que pra mim nessa época ela não existia estratégia é alguma coisa calculada eu não calculei nada o que eu tenho justamente pela justamente pelos meus vinte primeiros anos de vida essa oportunidade que eu teve o destino e que fez com que muito cedo ainda adolescente eu tomasse o meu destino na mão eu desenvolvi o instinto de sobrevivência e o que dita as regras é o instinto de sobrevivência que pra mim é uma é um ingrediente que me move até hoje graças a esse instinto eu entende entendia e continuo entendendo muitas coisas que o conforto impede de ver a zona de conforto impede de ver então estratégia não distinto distinto de sobrevivência tô lá compra eu sinto a flor da pele a sensibilidade eu sinto que mudo em cima disso eu fojo correndo não já que assumi coragem já que assumi vou ficar vamos já tô acostumado a não ter experiência ser humano eu entendo o que dizer acho que eu entendo então vamos lá então a minha estratégia é essa sem a palavra aí compra o terreno aí compra o terreno muda a relação aí do terreno começa a construir terceira fase de relação quer dizer tô me enraizando muda completamente de novo o relacionamento quer dizer não sou um especulador o cara tá ficando que ameaça né cara modelo francês esqueça o modelo eles não sabiam o que não tinha internet é um homem homem poderia ter sido uma mulher do mesmo jeito não é mais ali o que ele vai fazer construir minha casa tá só que pouco a pouco estou começando a perceber que a casa está diferente até descobri que é o negócio quarto tempo na relação quarta evolução aí não sou invadir terreno invadir território físico mas aí estou invadindo território econômico o cara vai roubar nossos clientes que dizem se está roubando alguma coisa ninguém enxerga que eu estou somando no de início você está entendendo e lá Jericoaco não tinha polícia não tinha nem energia o primeiro gerador de Jericoaco sou eu que trouxe uau você tem noção que é nada nada tinha assim uma pousadinha estou tentando me lembrar o nome dessa pousada mas lá é mais simples mas existia assim se não era na casa do nativo se dormia em rede e virou negócio eu um dia me acordei às cinco da manhã ainda em obra na final de obra cinco da manhã que é horário normal aí na frente os pescadores puxando a rede aplicando o camarão no arrastão lá na frente uma meia dúzia de pescador nativo com o facão na mão me esperando sair uau o que foi aí meu amigo tem três opções a primeira opção que poderia vir à cabeça entrar em bate lá a vida humana é mais barata que o chumbo que o mato dois abaixar as calças terceira administrar sem briga sem briga mas também sem abaixar as malas atitude diálogo ali diálogo é diálogo é atitude com certeza na atitude tem o diálogo o questionamento o que que foi uma velocidade de raciocínio tal posicionamento faz faz em frente a isso que é que justamente você não pode sair para nenhuma das duas primeiras opções que eu dei e você não pode perder respeito como você não pode perder respeito as pessoas que estão na sua frente que tem um raciocínio diferente do teu o que os levou a estar aqui e aí você tem que arredondar os ângulos sem perder a sua posição se não é a morte independentemente de você abaixar as causas o não é brigar se brigar você morre ou fisicamente ou morre como homem como homem como ser humano ali eles vão te levar então isso não pode isso leção de vida sim aí que tudo isso aprende no no cotidiano ali eu não pra mim não é estratégia não é estratégia nunca isso que hoje eu coloco na mesa como uma filosofia como uma aula como tal naquela hora não tinha hoje porque se passaram os anos eu analisando o que eu vivi eu o tempo inteiro o tempo inteiro mas eu lá eu não estava me questionando isso você está entendendo a diferença até por conta da maturidade experiência não estava mas com recua olhando pra trás você não faria era tudo não é que eu não faria porque quem te diz que até hoje eu não sou o louco que faz essas coisas que poderia fazer com que eu perdesse a vida não estou provocando ninguém porque eu sou muito respeituoso eu acredito que isso daí é a minha herança é a educação respeito eu tenho 62 anos de vida hoje e eu não sou acomodado na minha portrona é isso que eu quero dizer eu estou pegando o risco talvez não de vida mas pegando o risco o tempo inteiro isso preserva a juventude que legal que legal e aí você acabou inaugurando lá o restaurante então você que foi um dos grandes incentivadores para desenvolver aquela região o destino me colocou ali eu não fui para lá nessa intenção mas eu acreditei eu sou visionário isso aí me pertence isso daí são as minhas qualidades pessoais eu sou curioso eu aprendi a desenvolver essa ferramenta porque é uma ferramenta saber olhar saber ouvir saber entender os seus interlocutores ter a curiosidade de conhecer de descobrir essa ferramenta para mim se eu posso dar um conselho aqui desenvolve essa ferramenta e repassa isso para os seus filhos legal bacana e a curiosidade com esse instinto de sobrevivência eu falei que eu sou visionário o instinto de sobrevivência me obrigou desde pequeno a entender que eu sou um ser no meio de uma massa que chamamos de sociedade e como que dentro dessa massa chamada sociedade eu consigo sobreviver consegue me destacar para aí construir para somar e isso me aprendeu a analisar sentir compreender o movimento da massa quando eu falo da massa eu não estou falando como politicamente se fala de massa é a massa obreira não é massa massa mesmo a massa humana envolvendo todas as categorias sociais que é numerosa são bilhões e você é um no meio de tudo isso então entender justamente essa massa essa sociedade no qual eu estou no meio e como que eu faço para traçar meu caminho para poder me destacar e aí construir e somar e isso me faz faz com que eu acredito eu isso é um pensamento pessoal uma facilidade nata em mim que acabou virando nato de entender a sociedade de saber exatamente onde eu estou e a partir do momento que eu entendo a sociedade dentro do qual eu estou eu consigo projetar aéreo para o futuro legal e projetando aéreo para o futuro consegue imaginar por onde ela vai e eu imaginando por onde ela vai me permite então estar lá antes que ela chegue que é ser visionário sim 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 e tudo que eu construí na vida provou isso sim bacana a gente vai avançar nesse espaço do visionário aí né mas só voltando um pouquinho explorando até então antes desse restaurante você era o produto quando você foi DJ quando você foi lá eu já fui empresário não tá porque aí assim enquanto modelo como eu era um dos melhores modelos do mundo ganhei dinheiro não di pra virar milionário mas ganhei dinheiro e a profissão de modelo não me obrigava a acordar todos os dias seis da manhã e pra voltar pra casa às seis da tarde eu tinha muito tempo ansioso e viajava pelo mundo inteiro e desde moleque sempre adorei carros antigos e aí tava com dinheiro viajava eu sou uma pessoa que gosta de história né você falou eu sou contador de história eu acredito que eu tenha mostrado que eu gosto de contar história não tô deixando vocês falarem muito mas mas esse é o objetivo né e um contador de história ele tem que saber buscar as histórias e buscar as histórias ele gosta também não só buscar as histórias significa viverlas encontrar tudo que pode te trazer que te conte histórias eu gosto de objetos gosto de pessoas gosto de lugares que ao entrar em contato em contato visual é é é o eu vejo eu não vejo o ouro eu vejo o que o objeto tem pra contar interessante vê o meu relógio é um relógio de olho é um relógio tá é um relógio insignificante mas tem uma história mas esse ele ele tem eu não sei qual é a história dele mas e o olho ele ele tem personalidade história personalidade e personalidade não quer dizer não quer dizer pra um ser humano milhões não quer dizer é o seu o conteúdo a sua essência então eu gosto disso e carros antigos pra mim conta história que moleque era a história do automóvel eu sou de 1959 então estou ainda num momento assim onde o automóvel faz sonhar hoje um dia os jovens 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 nem aprendem a dirigir que eles estão nesse odeiem o carro agora na minha época minha geração era o carro é carro é aqueles caras aqueles desenhos tá começou pelo fusca né sim e então sempre gostei de carros antigos e então em 1986 e ao lado de Paris eu abri um ateliê de restauração de carros antigos que bacana junto com um amigo de escola com quem estou em relação até hoje inclusive montamos junto que ele tinha a mesma paixão montamos junto esse ateliê de restauração de carros antigos e montamos um showroom em Paris que bacana aproveitava as minhas viagens pelo mundo eu a minha vida cercada de coisas antigos e objetos não objetos e os lugares onde eu moro sou eu moro no centro porque a alma de São Paulo é o antigo de São Paulo é a alma de São Paulo meus restaurantes o o é no primeiro prédio modernista tá tá que vê isso outra visão tá enfim tem essa coisa então eu comprava carros do mundo inteiro que eu embarcava fazia embarcar em navio chegava na França e lá ia pra oficina restaurávamos e vendíamos um no show o do Japão uau é porque o destino era modelo o mercado japonês era o mercado importante eu era um dos modelos masculinos um agente de Tóquio me contratou para fazer uma temporada no Japão viramos amigo ele era apaixonado por carros antigos ele ficou alucinado com a minha oficina meus carros tal ele abriu uma loja de carros antigos europeus em Tóquio e que o abastecia de carros antigos queriam você está entendendo que bacana e no sagaraja se chamava oficina se chamava avanti que é o nome de um carro italiano avanti que legal então o restaurante em si não foi o teu primeiro negócio legal e aí você superou muitos desafios esse do relacionamento lá com os locais foi um mas com certeza a questão logística a questão de material de equipe era oito horas para ir Fortaleza para Fortaleza eu ia uma vez por semana e para comprar os insumos de base que não tinha lá não tinha agora o mar era a minha geladeira eu comprei uma canoa típica de lá eu reformei a canoa mandei fazer uma vela com o logotipo do restaurante a loa azul e eu dava para os pescadores usarem para pescar eu me abasteci de uma parte da pesca deles em troca da utilização dessa canoa e então é a gente e aí você consolida os laços sem dúvida independentemente do universo dentro do qual você está atuando a gente não faz nada eu sou pescador não de repente eu posso colocar uma ferramenta na mão de quem é pescador eu preciso do que eles produzem então vamos fazer um bandolado sim parcerias de negócio não tem geladeira mas por um tempo geladeira você não conserva um peixe você conserva dois dias três dias é isso a cada dois dias três dias voltar com o peixe você está entendendo então programar que legal aproveitar somando consolidando a relação para o junto subir e escalando em cima dentro da realidade que eu vivo ferramenta que eu tenho para trabalhar aquele que eles produzem para poder sempre ter os pescadores de camarão todo dia estavam fresquinhos eles puxavam a rede na frente sim que delícia que bacana e você ficou com o restaurante quanto tempo lá dois anos dois anos e aí você também começou a ver o que foi lá duas coisas a primeira coisa é que eu ficava lá direto quando eu falava de invasão de território e de saber entrar saber entrar a primeira coisa é entrar humilde humilde para ser aceito enquanto você está sendo aceito você observa entende e observando você vai se adaptando você não pode pedir você invade o território você não pode pedir para que quem oveia esse território profissional emocional não é um território chão deixou claro é você que está entrando é você que tem que se adaptar é você que tem que entender essa maneira de se movimentar a cultura local ali cultura comportamentos tudo maneira de falar de raciocinar tudo para estar de igual a igual e quem tem que fazer esse esforço é você e não quem está nesse universo no qual você está entrando e ficando lá direto e justamente forte dessa dessa consciência uma consciência subconsciente você acaba pensar e agir igualzinho e no caso vivido eu tenho um background cultural destruição que não é o deles não estou dizendo que é superior mas é diferente chega uma hora que todo esse balgrão ele começa a se adormecer é necessário se adormecer para justamente você poder entrar de forma autêntica vivenciar aquilo de forma autêntica e chega uma hora e você realmente se reage igual e querendo ou não no que me diz respeito pelo meu é um pouco regressivo é uma hora preciso voltar para a civilização esse momento acontecia no mês de abril e maio que lá no nordeste chove canivetes todos os dias é a época da chuva aí fechava voltava para São Paulo e o segundo motivo que me fez sair de lá é que numa dessas volta encontrei em São Paulo a mãe dos meus primeiros filhos bacana aí voltei para Giricocuara me encontrar lá mas já estava claro que essa vida em Giricocuara era no Rio de Janeiro não ia rolar e que tinha que tomar uma decisão e fui ali que eu saí de Giricocuara para a continuação a ser primeiro amor que bacana que legal mas a vida de empreendedor não parou não parou um dia ela foi ela é atriz até hoje ela foi para Florianópolis apresentar seu espetáculo ela nunca tinha ido lá quando ela voltou do fim de semana eu vi não sei aonde você vai fazer seu segundo restaurante Florianópolis é assim assada praia isso que lagoa a Rural estava comigo ainda eu fiz várias vezes a viagem Rio de Janeiro Giricocuara umas 3 4 vezes e quando fechei lá voltei com ela no Rio quando me falou então vou lá pegar a Rural e aí abri o segundo restaurante mas assim cheguei quando eu cheguei lá no Moro em cima chegando na Lagoa você sobe no Moro e pum você tem o panorama a Lagoa eu vi e falei exatamente aquilo que ela descreveu desci fui na Avenida Render vi uma casinha soriana na frente da Lagoa aluga-se toda de madeira a Lagoa da Conceição azul que linda transparente porque ela não é mais hoje azul transparente com os caras a noite pescando com luz os camarões a tainha enfim um quadro cheguei cheguei com a Rural pum aluguei a casa era tipo julho na hora comecei a fazer a reforma transformei essa casa soriana no meu segundo restaurante em três meses transformando essa casa numa casa do Bahamas de madeira pintada de branca e fui o meu segundo restaurante aí dentro de uma realidade mais próxima do Oeste Rio São Paulo sim com a cidade maior e aí podendo colocar em prática nesse segundo intensivo mais tolerante ainda que com certeza o Oeste Rio São Paulo mas já mais mais profissional então foi assim que bacana mais dois anos mais dois anos lá em Floripa nesses restaurantes você ainda fazia você servia pratos variados no restaurante sim que legal sim 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 sempre a base de frutos do mar peixe tinha carne também muito mais fácil em Floripa sim claro fornecimento no mercado não era oito anos não tinha carne não fazia carne um filéu coava um fteco coava não fazia em Floripa fazia então eu pude acrescentar a Lula em Jericocara não tinha em Floripa tem no mercado não tem enfim então eu pude realmente acrescentar o meu leque de cardápio com diversos pratos que eu não fazia em Jericocara mas já com uma base adquirida de operação do fogão na época o fogão hoje você vai qualquer cozinha você tem o fogão com as bocas em volta daquele fogão você tem quatro cinco pessoas atuando na época era só você só eu comprava limpava e preparava e fazia ao vivo primeira cozinha aberta era minha porque eu partia do princípio por que esconder só o fogão a lavar a louça prepara mas o fogão na frente de todo mundo e é espetáculo claro eu adoro flambar era atração atração essa era meu que legal assim que eu fiz e durou dois anos dois anos tá e aí dois anos depois a mãe do meu primeiro filho ficou grávida da minha primeira filha fui em Floripe que nós descobrimos isso e fui aí que a chavinha lá dentro subiu pra cima acabou a vida pensando sou em mim agora a vida e pensando dos filhos claro a primeira filha e fui ali que não dá mais pra ficar em Florianópolis com restaurante de temporada tem que fazer alguma coisa suficientemente consistente pra eu poder criar minha família e aí que eu levantei a bandeira profissional da família do lado da minha mãe que é a panificação sim e que eu decidi de fazer a primeira padaria de francês no Brasil inicialmente devia ser no Rio de Janeiro mas o destino fez com que acontecesse em São Paulo abril em 94 exatamente quando nasceu também o plano o real sim julho de 94 exatamente e foi a partir daí também que desenvolveu mais que eu virei que eu sou aqui no Brasil que bacana muito e veio a padaria que era uma boulangerie é boulangerie em francês mas a tradução de boulangerie é padaria não é a padoca brasileira é outro trabalho mas é Grosso Rio é padaria minha mãe é padaria até hoje eu falei com ela ontem eu falei ontem a noite que era de manhã para ela era seis da manhã eu já estava na padaria ela tem 81 anos e está lá todo dia inclusive uma mensagem para quem está assistindo e que foi porque tem pessoas que vão ver filhos ou netos que estão morando em Sidney e que sabem que minha mãe tem padaria lá e que vão visitar ela a minha mãe tem notícias me via dessas pessoas que vão lá na padaria brasileira que vão lá divulga o nome como chama boulangerie victoire que fica num bairro na frente daquela ponte de Abobridge de Sidney num bairro chamado Balmain East Balmain e ela está lá a 48 anos que legal e aí você então pegou todas essas a planificação está dentro da família sou a terceira geração minha mãe é a segunda meu tio avô que é o tio dela o mundo da mãe dela minha avó era padeira no vilarejo onde eu fui no primário na escola eu conheço e foi assim então fui nesse momento que eu decidi levantar essa bandeira profissional da família que quando eu cheguei em 79 te garanto que eu não estava afim de levantar essa bandeira não mas o fato de entrar nessa nova configuração de vida que viram do pai muda tudo eu falei agora e já que eu tinha constatado analisa observação tal a minha mãe conseguiu casou com um canguru fui lá pra Austrália fui lá pra Austrália chegou lá e consegui virar a referência da panificação num país que não come de pão eu no Brasil país católico onde o símbolo do pão é latino de origem latina comedor de pão vai ser batim morto e pontinho pãozinho francês monoprodutos eu não me conformava como é que é que nesse país só tem pãozinho francês claro que tem o pão industrial claro que tem micro comunidade o pão de batata o pão de queijo mas o pão ou então na comunidade na diáspora italiana o pão italiano ou a diáspora libanesa o pão italiano mas na padaria era pãozinho francês e pão como que isso tem isso quando na França você vai entrar numa padaria tem desenhos de tipos de estou fazendo gesto mesmo o microfone italianão tomando risco esse microfone mas então que tem dezenas de tipos de pães diferentes e nós franceses somos o povo do mundo que tem a maior intimidade com o produto francês como pão a todas as refeições as três refeições do dia no café da manhã no almoço e no jantar e em cada uma dessas refeições comemos pão a todas as etapas do início até a sobremesa até depois da sobremesa que é o queijo o queijo tá entendendo? então realmente a gente tem somos os únicos os italianos trocam o pão pela massa sim não é? sim pra pegar os italianos como exemplo que tem o pão italiano e tal sim sim então é isso e aí que eu falei bom vai ser fácil minha mãe conseguir lá no na Austrália e em China aqui vai ser fácil e foi? meu se fosse fácil eu não faria se fosse fácil agora é verdade que a realidade brasileira era diferente de hoje na minha época antes do plano real pensar em importar farinha você imagina se hoje é complicado imaginar aí quando eu falava isso pra pessoas você é louco vai ser uma padaria aqui você é louco nunca vai dar certo primeiro porque não tem matéria-prima aqui que é suficientemente boa pra poder fazer o produto que você quer fazer dois não tem mão de obra suficientemente preparada né pra poder fazer o produto que você quer terceiro não tem brasileiro que vai entender a sua proposta mas deixa comigo tudo que o empreendedor precisa né você foi desafiado ali né pois é mas aí que tá não tem se não tem tem espaço you make your space você faz o seu espaço faz o seu espaço entendendo aonde é que é que você tá querendo apresentar aquilo que você quer fazer e apresentar a farinha verdade o Brasil exporta suas commodities até hoje o melhor o top fica aqui o fundo do saco que seja café o fundo do saco e o Brasil não é produtor de farinha tem trigma muito pouco isso não cobre o território brasileiro pra fazer pãozinho francês então tem que importar da onde é que vem a farinha no Brasil o do Canadá o da Argentina te garanto uma coisa quando o Canadá e a Argentina manda farinha ou triga pra cá não é o melhor até porque na tradição brasileira se compra sempre uma barata achando que tá fazendo um bom negócio e essa tradição tem dificuldade pra ser pra sair continua muito fincado você vê o orçamento me manda três orçamentos vai no condomínio da tua casa você tem esse apartamento você comprou é a sua casa reunião de condomínio orçamento do síndico três orçamentos qual é o orçamento que vai ser infelizmente não tem argumentos exato para convencer que era melhor o do meio não não mas é a tua casa cabeça oca seu patrimônio cabeça oca isso aí é uma merda em geral isso tá profundamente fincado até hoje exato e o barato é caro o meu pai sempre falava isso eu não sou suficientemente rico para comprar barato olha que lição entendeu muito bom isso lição de vir que pra mim é real até hoje aí aí faz isso tal aí farinha então vem o do Canadá ou da Argentina da Argentina chega pelo sul do Canadá chega pro nordeste sindicato dos padres me mandou todos os era só dos moinhos do Brasil do nordeste na época tinha fax só do SEDEX SEDEX como se chamava TELEX TELEX mas em casa era o fax sabe aquele rolo aí sim você conheceu né você conheceu claro e depois de muita insistência eles acabaram me mandar porque ele estava por aqui de me ver bater na porta e de ver minha cara pedindo isso então eles acabaram me mandar aí fiz uma pré-seleção entrei em contato com os moinhos e alguns deles me mandaram mostra lá no Rio de Janeiro que eu morava no Rio de Janeiro e quando você recebe uma amostra de farinha não manda um quilo não manda cinco quilos então com essas amostras eu fazia pão em casa na nossa casa com a mão as ferramentas que eu tinha em casa minha mão na bancada e com o forno de casa pra testar as farinhas e fazendo os meus pães e tal e esses pão quando você faz cinco quilos de massa de farinha transformada de massa não sei se definir dez quilos de massa eu boto pão eu vou jogar fora aí alimentei o prédio e pra mim foi uma escola que legal eu aprendi graças a isso a entender o comportamento do brasileiro em frente ao produto pão e o francês de família de padrão pra mim o pão é cachecudo grossa e se for um pouco queimado melhor porque tem sabores escondidos na crosta de pão queimado que são mágicas pra mim francês brasileiro é o outro departamento é o opósito você vê duas donas de casa uma francesa e uma brasileira uma está na padoca a outra está na boulanger a francesa ela vai na boulanger chega lá ela vê as baguetas por favor me dá aquela bem queimadinha a dona de casa vendo seus pãozinhos francês me dá os bem clarinhos aí leva pra casa chega em casa coloca na mesa francês o que ele vai fazer tira o miolo comer a cachaca brasileiro pela tendência tirar a cachaca e comer o miolo é a cachaca mais churca não está acostumada não está acostumada e eu quando eu fazia meus pães e vi aquele pão sair do meu fundo falei você está mexendo esse pão que farinha sensacional aí eu dava esses pãos aí pra todo prédio distribuía e tal eu já significava no lobby esperando pra ter os comentários que os caras falaram que pô você deixou aí pra gente tá louco você quer matar gente isso aqui é pedra é pra jogar é pra matar coelho e tá tudo queimado foi assim dessa forma que eu entendi que é opa peraí vamos revisar o manual aqui não sou francês o comportamento é diferente vou ter que adaptar meu produto à realidade do mercado no qual eu quero entrar porque você não entra no mercado agredindo de uma clientela você entra criando primeiro curiosidade sim da curiosidade emoção e da emoção aí ganha o cliente e aí você vai pouco a pouco ao longo dos anos educar a sua clientela a o produto que você considera incrível lição de vida lição de vida e se aplica a isso a tudo a tudo não tem segredo é assim que funciona eu tenho eu tenho uma curiosidade você gosta do pãozinho francês adora adora o problema diga é a monotonia sim é o único é ali que entra observação como é que esse povo latino católico só está com esse pãozinho francês eu descobri rapidamente quando a organização portuguesa os portugueses padeiros acomodados os franceses é o suficiente é claro brasileiro não tinha classe média não viajava não tinha como acumular referências então já que ninguém pede porque não sabe que existe e se satisfaz daquilo pode ficar nessa engordando gostoso você está entendendo e deixando a vida passar eu quando eu abri minha padaria o Benjamin Abraham da Barcelona que é o grande padeiro de São Paulo passava de carro escondido para espiar ele não estava acreditando que a minha lojinha deste tamanho que só tinha pão quando a Barcelona era aquela paduca tradicional brasileira sensacional com tudo sanduíche lá não ele não estava conformado e ninguém estava conformado então a matéria prima e o maté como? a farinha farinha 100% brasileira até hoje legal eu tenho um orgulho disso o que que faz com que essa suposta farinha que não é de qualidade suficiente para fazer o produto que eu quero o domínio a sabedoria eu não me inventei para dele eu sou de família para dele a sede de fazer bem feito que é minha parte você domina você domina a matéria e você compensa com a sabedoria bem legal croissant eu faço croissant até hoje desde 94 tão bom se não melhor que em Paris em Paris você não come croissant como os meus olha que bacana com farinha e manteiga 100% brasileira nada de gradino misturado com margarina para facilitar a patata não 100% manteiga que bacana e você mesmo que vai desenvolver o fornecedor vai lá negociar são os meus fornecedores que nem os meus colaboradores eles estão comigo desde aquela época que bacana meu chefe de produção Claudinei ele era pedreiro olha ajudante menor de idade terminou de construir a primeira padaria lá na rua Mato Grosso que era um bordel de decima quinta categoria um sobradinho charmosíssimo por fora terrível por dentro naquela rua atrás do cemitério da Consolação que falando de negócio diurno era um fracasso um deserto agora a noite estava animado mas eu era pobre o aluguel dessa casinha ali naquela rua era amendoim e charmoso tudo que eu queria como veló para fazer a minha padaria como que ponto é claro que se você está num ponto melhor facilita mas não é decisivo é que é decisivo o seu ponto que você vai criar é o conteúdo é a autenticidade do conteúdo e a história ali olha o meu restaurante o último que eu abri na Praça da República o Ester Rooftop pois é conta pra gente lá em cima lá da rua você não vê nada eu fiz isso para trazer aqui no centro da cidade de dia como de noite uma clientela que no papel é avesso ao centro preconceito perigoso sujo isso que não 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 lá no centro nunca eu vou te trazer eu te trouxe visão é pra isso acontecer pra trazer essa clientela essa população que no papel era avesso ao centro e que quando chega lá estamos em São Paulo você fez uma viagem sem nem mesmo pegar avião tá vendo mas é é diferente é único é é o Ester Rooftop o que que fez com que ele fosse lá o conceito o conceito ou o Olivier peraí vou chegar lá o conceito você tem que criar algo suficientemente diferente e impactante pra que a curiosidade inicial o Olivier sim se transforma em algo uma vivência única aí o Olivier sobe perfeito e o que fica é a experiência que ele teve né é você viu que vivência não é experiência vivência latina experiência é já anglosaxórico é dizer a mesma coisa eu continuo com minhas tradições velho francês chato mas é isso é isso tanto é que eu vou nos meus restaurantes todos os dias tem clientes de todo o Brasil e de fora mas vamos falar ficar com os brasileiros de Brasil a fora de Campo Grande a Cuiabá a Salvador a Fortaleza a Pernambuco a interior de São Paulo do Brasil Santa Catarina vou no Esté no Esté Rústico senta de repente eu apareço na mesa deles uau é seu é meu mas eu não sabia por isso se não tem ideia ou quando eu fico orgulhoso você me fazer essa observação significa que o Esté Rústico adquiriu a sua independência não precisa de mim sua identidade não precisa de mim eu vir a cereja no bolo quando eu apareço na mesa bacana isso mas aí você tem uma equipe bem treinada que consegue manter todo um padrão e essa experiência eu tenho uma equipe bem treinada porque eu estou lá também eles me veem falando com tudo passando de mês em mês e tal tal e aí eu não coloquei ele sentado numa cadeira escutando uma aula de comportamento eles me veem todo dia atuar na prática eles vão fazer diferente principalmente quando eles veem o retorno a gratidão dos clientes por ser justamente considerado viver isso e ser atendimento eles acabam se absorvendo e reagindo da mesma forma comigo o sem eu bacana porque agora virou natural desde o início é assim mão de obra que falei o Claudinei está 14 anos de idade ajudando de pedreiro ele acabou acabamos a obra da rua da primeira padaria você quer que eu te ensine uma professora ou o que? vai pra dentro passou do saco de cimento pro saco de farinha um salário de idade que é o meu chefe de produção que toca o ateliê e tal é o Claudinei então quando eu estou te falando que sejam os meus fornecedores você viu como que eu viagem eu volto no ponto de início que sejam os meus fornecedores que sejam os meus colaboradores eles têm mais de 20 anos de relação comigo que bacana eu cresci graças a eles e eles cresceram graças a eu fantástico isso é a vida muito bonito muito bonito e onde que surge o entrecote do Olivier? o entrecote do Olivier surge do seguinte o moleque meu pai minha mãe levava minha mãe e eu pro entrecote o rolé do entrecote em Paris que é o primeiro 70 anos de existência quando eu cheguei no Brasil e que eu comecei a ter negócio no universo do que se come gastronômico no Brasil eu estava louco para um dia fazer o conceito como o rolé do entrecote que é bife batata frita batata frita e bife top batata infinita e o molho é como você sabe se você é judeu você fala eu não gosto de que fio que fiz porque você não experimentou da minha avó você sabe que a receita da minha família é sempre melhor que a família do outro e o molho do meu entrecote é da minha família então é melhor que o do do rolé do outro mas então eu queria fazer só que o Brasil não estava preparado para isso quando estava não estava preparado o que fez com que ao determinado momento o Brasil estava preparado para receber um conceito como esse restaurante prato único batata com batata frita bife com batata frita com humor especial e de entrada uma salhadinha de folha matador foi o plano real o plano real a partir do seu nascimento estabilização da economia se constituiu uma verdadeira classe média no Brasil sim quando falo classe média classe média se falam de 200 milhões de brasileiros são milhões de brasileiros que puder viajar porque antes do plano real quem viajava a supra elite isso é tonto nem mesmo a elite podia viajar viajar no Brasil mas fora era impossível eu me lembro em Florianópolis o almoço fechava o caixa do almoço pegava dinheiro vivo não tinha cartão na época dinheiro vivo e eu ia direto do doleiro para tocar em dólares porque a noite se eu não fizesse isso o que eu tinha ganhado no no almoço você não comprava não perdia 20% do valor era supra inflação era um inferno quem viveu isso sabe por isso que hoje eu fico rindo não inflação vocês não sabem o que que é inflação vocês não tem ideia o que que é fica se queixando com 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 pão na boca enfim aí se constituísse a classe média o brasileiro tem a particularidade de ser o povo do mundo que depois de dois dias fora do Brasil fica com saudade do seu arroz e feijão independentemente do seu nível social sim é batata chega em Paris cadê o arroz e feijão não existe tem o feijão no cassoulet o arroz no restaurante asiático agora os dois juntos não existe então o que que tem pra compensar que me lembra em casa com batata frita isso daí todas e aí de repente descobrir esse restaurante lá em Paris que servia bife com batata frita aí pra brasileiro você escreve batata infinita uau acabou tô dentro legal tô dentro e aí de 94 até 2008 se constituiu uma massa uma massa gigantesca de brasileiro de uma nova classe média que foi pra Paris que experimentou isso fazendo eles que fizeram a fila na frente desse restaurante em Paris que dizem ficou marcado na memória o nome entrecote ficou marcado com ele 2008 com meu sócio decidimos fazer tá pronto o brasileiro tá pronto agora pra ser conceito fizemos aí antes de abril chamei a assim top assessoria de imprensa do universo já evoluiu o que claro ah que foi bonita aqui número um que foi bonita aqui o que você vai fazer bife com batata frita contra o cote lá de ano não você não pode fazer isso se não construísse ou não pra fazer um restaurante de bife com batata frita por que não você tá pensando que as mulheres vão comer bife com batata frita mulher de hoje olha acho que sim mas não vai ter nenhum filezinho de frango nenhum filezinho de peixe não conceito é conceito sai do conceito não é mais conceito é isso o meu conceito mas você tá louco você tá pensando que tá em Paris com turistas não tô pensando que eu tô em São Paulo capital do turismo do Brasil é o suficiente a mulher nem porque como diz vive numa bolha esse é o problema de quem vive em bolha vive numa bolha não sai da bolha e acha que o mundo é aquela bolha a mulher por mais top número um nem conhece o seu país e a realidade da sua cidade ela conhece a realidade do seu meio e o seu meio não é a realidade nem da cidade nem da sua nação você entende o que eu quero dizer e esse é o problema de muita gente reduz a si mesmo egoísmo reduz a si mesmo o universo em função da sua pessoa e do gueto porque não deixa de ser um gueto de qual é a gente vive exatamente eu sou o opósito disso abri ele tinha razão tanto é que ele se chamava l'autrecote de matante de matante em francês que dizia da minha tia porque o molho é minha tia Nicole que me odeia o molho de carne porque essa tradição do grife com molho e batata frita é uma tradição francesa você sabe que a culinária francesa se diferencia de todas as outras culinárias do mundo justamente pela maestria de fazer molho francês faz molho com tudo por isso que precisa do pão para chuchar sim você está entendendo e a gente então o molho toda a família tem seus molhos de salado seu molho de entrecudo seu molho de tudo e cada mãe ou cada avó tem seu segredo o meu vem da minha tia que ela recebeu do meu avó e que ela recebeu da minha bisavó e como eu falei a receita da minha família é melhor que a família do outro por isso que o meu entrecudo que depois virou o entrecudo d'Olivier por motivos independentes da minha vontade porque aquela escola de chamar o entrecudo de matante porque eu já sabia que eu tinha um volume de brasileiro classe média cuja palavra lantrecota estava profundamente fincada na memória de viagem deles e que eles sabiam exatamente o que que significava lantrecote bife com batata frita infinita aquela mulher não tinha feito isso é conhecer a sociedade e foi batata abrimos fila na porta sem o meu nome você está entendendo sem o meu nome sem saber nem o que que dizer de matante ela não trecuta acabou e aí eu teve a coragem de fazer você viu como que era a assessoria de imprensa não vou nem te mandar não vou nem te mandar orçamento porque pra mim vai pegar até mal é tudo bem não é isso da vida mordeu a língua e faz 15 anos tem dois e aí eu teve a coragem de fazer visionário e tal junto com meus sócios e aí o que que acontece no Brasil você faz uma coisa você faz você é copiado e tal 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 e esse fez em cima de mim até hoje e está ótimo eu não vou falar mais disso mas é muito importante o meu é l'autrecote d'Olivier se não tem o meu nome não é meu está claro está claro está claríssimo Olivier mas o primeiro lá entre o L'Olivier foi ali na região da Cidade Jardim no Itaim o segundo é na Lorena na Lorena que foi quantos anos depois que você construiu cinco anos depois tá e aí assim você acabou abrindo esse outro porque assim tipo você viu uma oportunidade e por que parou nos dois parou nos dois porque eu sou artesão eu não tenho essa inteligência ninguém é perfeito a gente não sabe fazer tudo eu gosto de criar partir do zero ter ideia eu vou dormir hoje à noite eu não sei que mosca vai me picar durante a noite que vai fazer com que eu me acorde vou fazer isso é assim que eu funciona se você me pergunta o que você vai fazer amanhã não sei mas que eu vou fazer alguma coisa ou não fazer alguma coisa e vai aparecer dessa forma nasce dessa forma então o outro coach do Olivier fizemos sucesso e aí entra no paranoia e tal não o storytelling falando até palavra inglesa tá vendo storytelling não é a receita da minha tia sim que é verdade não eu tô aí que um dos últimos programas do gente que eu fiz fiz com minha tia que legal apresenta ó tá vive tá ela tia Nicole na casa dele cozinhando na casa dele mas é molho secreto então se que é o molho nada de delivery o molho sai do meu estabelecimento na sua barriga sim entendeu tudo isso também primeiro que na época não existia o delivery isso há 15 anos atrás não existia o delivery assim fazia parte não quer levar pra não se coma aqui você nem fazia pra viagem então né não 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 tinha viagem ué pra que pra forçar as pessoas a vir no estabelecimento fisicamente e viverem sim e viverem aquilo que você proporcionava eu vei luz inclusive sim eu vei luz porque meu hoje muito dificilmente eu socializo sabe aquela socialização que eu podia até fazer antigamente porque não não tem saco as pessoas todo mundo pensa igual tal se você sai um pouco da curva você não é muito chato é muito monótono agora a minha socialização eu faço nos meus negócios eu gosto sim eu gosto de conhecer ver as pessoas que saem da casa deles vem até minha casa que seja o nosso corpo que seja no exterior que seja quando eu vim na padaria eu estar lá e poder conversar com eles e lhe expressar a gratidão que eu tenho da consciência deles oferecer alguns instantes de tempo da vida deles para estar no meu estabelecimento isso pra mim é eu me sinto muito grato e orgulhoso disso que as pessoas me ofereçam o que lhes tem de mais precioso tempo de vida para vir na minha casa que bacana mas agora então na pandemia você acabou tendo que se reivindicar quatro meses no meu sítio sim mas aí você teve que abrir mão para fazer o delivery como é que foi isso para você foi que o primeiro lockdown zero a gente não estava preparado reabriu a primeira coisa que a gente fez história velha tá agora vamos mandar brasa no 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 instalamos em todos os estabeleiros instalamos o delivery sim e aí teve o segundo lockdown teve tal a gente já estava preparado e o que não sobreviver foram as padarias durante a pandemia eu perdi algumas plumas e as minhas plumas tinham cheiro de pão as duas lojas fecharam a primeira a da Vila Nova Concessão que era uma franquia não resistiu e a segunda fui da república na república eu tinha antes da pandemia 800 mil pessoas que passavam na frente da porta todos os dias na frente na saída do metrô da república ah sim depois do primeiro do lockdown eram 30 pessoas poxa eu tenho que segurar funcionar tudo e tudo 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 sim quando eu fechei a república eu tenho que vender minha casa para pagar a conta a conta o que é empréstimo do banco generoso os bancos olha a pandemia a gente vai fazer uma proposta de empréstimo para você sobreviver pagamento lá mês lá para frente você cai para segurar aí contrata aí quando reave que você vê que você vende um pão por dia e tal e tal e que vem o segundo lockdown mas a dívida continua lá então para eu poder limpar pagar os funcionários o proprietário os fornecedores o efeitura os impostos e os empréstimos devem vender minha nossa casa poxa mas é a vida sim é a vida vende entra no desespero não fecha um capítulo abre agora Olivia essa questão de ter um restaurante com um produto só né e nesse caso você abriu o segundo restaurante com o mesmo conceito e você tem um Brasilzão aí que poderia receber perfeitamente cada capital então é isso que eu estava começando a te dizer eu não tenho essa inteligência talvez um dia eu encontre em algum dos meus negócios alguém que tem essa inteligência que cruza o destino fazendo com que o caminho dele se cruza com mim e que aí junto nós conseguimos de repente amplia a nível nacional que seja o meu antricote que seja a minha padaria eu acredito que vai acontecer na padaria padaria loja a franquia que você comentou agora a pouco você já deve ter um modelo de franquia já teve não teve um éxito bom porque abriu 3, 4 meses antes da pandemia em novembro de 2019 demoraram para abrir abriu em novembro então faturou em novembro até metade de dezembro aí janeiro, fevereiro vindo a nova concessão o PIB brasileiro não está lá então morto vamos esperar março março chega pandemia lockdown aí a rio entendi mas o que eu quero dizer a padaria loja não vou ter mais eu estou lançando opa segredo o primeiro quiosque mundo que legal muito bom e no lugar já pode contar onde é eu acho que sim porque já está a gente vai abrir em julho vamos lá com a casa cor você sabe aonde é que vai ser a casa cor este ano vou te ajudar vou te ajudar 2022 é um centenário centenário do modernismo 1922 2022 modernismo me dá um prédio na avenida paulista carimbado iconidade do modernismo conta pra gente conjunto nacional conjunto nacional e tem um andar inteiro lá o andar tem o brunote tal mas tem uma entrada da paulista pra dentro do conjunto que legal onde tinha antigamente um quiosque não vou falar o nome mas tinha um quiosque que não está mais vai ser o meu ali que legal muito bom mundo pode vir no conjunto nacional abrindo junto com o casa cor que vai acontecer lá que dizer eu estou montando graças a dona Ana graças ao pessoal do conjunto que fizeram porque quiseram que eu estivesse lá eu me senti muito orgulhoso muita gratidão por ser reconhecido e ter esse privilégio enorme que poder beneficiar desse espaço pra poder colocar o meu primeiro quiosque vai ser normalmente o primeiro de muitos que bacana legal muito destino muito destino pra você nessa questão talvez podemos fechar essa entrevista com isso destino no início coloquei essa palavra na mesa então eu vou encerrar com essa palavra pergunta ainda pra você você falou muito de visionário não só em termos de mercado que você foi enfim identificando a oportunidade mas trazendo pro nosso mercado Olivier assim você foi um visionário até do ponto de vista imobiliário porque você foi lá pra Jericoacoara você teve ali em Floripa você abriu ali em Genópolis depois você foi no Itaim quer dizer então tem esse lado também teu da Prazer República pois é quer dizer desenvolveu um projeto super bacana pra atrair movimento pro centro que tava em queda então tem esse lado teu também que é bem legal que tava que pegou uma região que é a arma da cidade muito decadente e que tava vivendo uma nova fase mas que estava cheirando um território exclusivo pra uma categoria única e o centro da cidade a arma da cidade é o território mais democrático deveria ser né não deveria não tem que ser e é por isso que inclusive eu moro lá que eu sou parisense e pra mim eu tenho necessidade de quando eu saio da minha casa sair a pé e trombar no cotidiano com diversos tipos de pessoas diferentes de origem níveis sociais de história completamente diferente junto do outro e dessa forma eu me enriqueço que legal dessa forma eu vivo justamente sai do gueto num gueto eu tava falando da bolha né sim todo mundo pensando a mesma coisa é inconsistente aí sim é consistente porque eu moro lá porque eu sou parisense eu vivi isso eu não consigo viver em outro lugar que lá e é por isso que quando eu vi que tava começando a virar um território de uma categoria só falei não vou fazer o estonete lá eu vou trazer que é avesso ao centro porque o centro merece tem que ser não pode ser só de uma só de uma bolha foi na contramão né sempre quando todo mundo vai pra lá eu vou pra lá bacana e essa leitura e isso foi muito interessante que é uma habilidade que você tem de fazer uma leitura da sociedade de tentar entender e enxergar pra onde a gente vai ou o que seria relevante trazer pra que as pessoas vivenciassem melhorassem enfim né quando você olha hoje e aí eu vou longe tá Olivier eu vou fugir um pouco até do enredo aqui mas você olha o mundo com uma potencial guerra pra estourar uma inflação no mundo vai pelo jeito qual que é a sua percepção você que tem essa habilidade de leitura de sociedades né com essa pluralidade de vivências que você eu vou te responder a minha resposta é surpreendente eu tenho uma filha tem três filhos a primeira a de Florianópolis tem 30 anos de idade um filho que tem 27 tem uma filha que tem 5 anos hoje hoje com minha filha de 5 anos minhas noites são muito tensas eu tenho dificuldade a fazer isso sabe por quê? por quê? eu sou pai não sou amigo dos meus filhos nunca eu sou pai meu papel de pai prepara os meus filhos a realidade da vida que eles vão encontrar lá na frente e hoje o que me impede de dormir com minha filha de 5 anos quando eu acordo eu não consigo distinguir o futuro que ela vai ter é muito nebuloso muito nebuloso e isso me deixa muito muito inseguro eu te respondo essa palavra obrigado eu também eu sou pai destino vamos voltar para o destino vamos lá chance e destino falei a chance para mim não faz parte a não ser quando da minha vida e do meu vocabulário a não ser quando a mal chance não vai ter o final agora o destino sim eu acredito muito no destino e o destino não acontece por acaso quem administra e provoca o destino somos nós plantamos hoje as oportunidades de amanhã a gente planta hoje subconscientemente a gente não sabe que a gente está plantando essa semente essa semente é uma palavra um encontro uma atitude que vai fazer com que lá na frente gere vir a ser uma oportunidade somos nós que controlamos o destino agora o destino não é uma cometa ele passa rápido a oportunidade passa rápido sem rabo viu pá pegou uma vez que pegou o que você faz tem que ter a coragem de a desenvolver de assumir e a coragem de assumi-la é muito trabalho você tem que dar muito de si muito 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 e consciente sair da zona de conforto fica sem graça e isso que me assusta muito inclusive isso é uma coisa na vida ou você é muito difícil colocar dessa forma enfim tem que tentar não ser fazer e todo mundo pode isso que ele ah mas não mas não teve oportunidade meu eu cheguei no Brasil não tinha nada eu não roubei eu não eu não matei eu não eu não fiz com as minhas mãos eu só tinha as minhas mãos e a minha cabeça o que eu tinha sem minha herança foi a minha educação fui bem educado a instruição que eu recebi fui bem instruído e fui instruído inclusive para quem é odiado hoje que me revolta que são meus pais como eu falei sempre depois do primário sempre a 500 quilômetros da casa da família não vou acreditar porque mas foi isso até 16 anos eu passei a minha vida em internato a 500 quilômetros da casa do meu pai da minha mãe dos meus amores e os internatos eram seminários jesuítas são os padres que me educaram maravilha olivier eu não posso deixar você embora hoje sem te perguntar sobre esse objeto curioso então isso aqui é uma máquina que pertencia a meu pai meu pai era médico ele tinha duas passões uma já descrevi que é que vem de família que é a cozinha e que fez com que eu virasse profissional nesse universo e a segunda paixão dele ele era médico ele queria que eu seja médico eu fui o primeiro filho ele fez tudo para que nunca desejasse ser médico ao contrário que eu fugisse dessa profissão e a outra paixão dele que ele que a mosca o picou em 1960 1962 durante a guerra da gêmea ele já era formado médico ele foi fazer a guerra no navio francês ele era o médico do navio sim e na época nos navios e no exército acredito que até hoje existe isso o fotógrafo de guerra era um militar que relatava em fotografia a guerra esse cara virou amigo do meu pai esse cara ensinou a fotografia ao meu pai meu pai se apaixonou pela fotografia e até ele falecer a fotografia sempre foi muito muito presente na vida dele e na nossa que bacana e eu herdei das duas paixões do meu pai que é a cozinha e a fotografia a cozinha virei profissional e a fotografia fotografa até hoje e a e a e a máquina dele uau que bacana exatamente no mesmo estado que ele usava eu uso até hoje e para revelar então para revelar você sabe uma coisa eu moro no centro de São Paulo e no centro de São Paulo tem que ter laboratório ainda que legal de revelação e de ampliação aí são uns amigos meus anota aí você quer fazer ampliação espaço visual que amplifica amplifica no papel que bacana é isso aí então por isso que eu trouxe porque que legal o que eu herdei dos meus pais é a parificação do lado da minha mãe é a cozinha e a fotografia do lado do meu pai e são essas três coisas que me formaram as minhas fotografias eu faço fotos acredito interessantes mas eu me considero até hoje amador e eu não me projeto como fotógrafo não sou um cara humilde como fotógrafo você é um bom cozinheiro exatamente eu sou um bom fotógrafo é isso que eu falo aos meus clientes quando eles querem fazer uma foto comigo me dá seu celular fazer a selfie não, não mas eu quero você eu falei me empresta você vai ver que como padério eu sou um bom fotógrafo eu vou fazer as fotos boa muito legal eu vou querer uma foto deve ser pouco então vamos lá a gente fez ela lá em São Paulo é isso aí boa Olivier muito obrigado por compartilhar com a gente todas essas histórias toda essa experiência toda essa vivência pra gente foi uma honra e pra mim também é um momento que eu gosto justamente poder compartilhar poder dividir que é um dos pilares dessa filosofia exato e pra mim tem muita importância com certeza eu que agradeço muito bom a gente quer de fato e como que hoje em dia ainda dá pra conversar trocar ideia sem entrar em guerra é verdade sim tem que saber colocar direito independentemente do que você pode ou não pensar ótimo muito bom obrigado obrigado a vocês pessoal esse foi mais um Superlógica Talks o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica se você gostou clica no sininho compartilha com quem você acredita que pode se interessar por essa história fantástica que o Olivier compartilhou aqui com a gente a gente precisa de referências e referências boas como essas que o Olivier lhe trouxe muito bom muito bom pessoal obrigado obrigado mesmo gente até a próxima valeu obrigado obrigado gente show tupo tupo